Mas vizinha de Dijubão Ela pede que enforca, bota, força na checa Vou botar na sua pepeca, botar na sua pepeca Ela pede que enforca, bota, força na checa Ela pede que enforca, bota, força na checa Vou botar na sua pepeca, botar na sua pepeca Mas vizinha de Dijubão Eu vou botar na sua pepeca, botar na sua pepeca Eu vou botar na sua pepeca